Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, hoje para gravar um vídeo diferente, um vídeo aí sobre sorte, né? Ó, e se você quer ter mais sorte, assiste esse vídeo até o fim. Sorte é uma palavra usada por muitas pessoas e normalmente ela define que algo muito bom aconteceu. Olha lá que pessoa larga, quer dizer, olha lá que pessoa sortuda. É, e algumas pessoas preferem e definem a sorte como coincidência ou algo aleatório que fez alguém se dar bem, né? Uma pessoa muito sortuda. Há pessoas que acreditam fortemente em sorte, acreditam em superstições, acreditam que usar uma roupa específica poderá atrair mais sorte. Mas, existem também pessoas que não acreditam nisso, que não acreditam que uma pessoa foi escolhida pela sorte para ser privilegiada naquele dia. Essas pessoas que não acreditam em sorte, acreditam que tudo isso é apenas coincidência ou que a outra pessoa simplesmente teve um dia de vitória. Mesmo assim, acreditar ou não na sorte não cancela o significado forte que essa palavra possui em nossas vidas. É fato que a sorte é usada na vida de muitas pessoas, incluindo programas de TV, em jogos de loteria e muito mais também. A sorte, ela está presente no dia a dia, de todos. Mas, para alguns que se denominam azarados, ela fica, né? Ausente com uma frequência maior. Por definição, sorte significa o seguinte. Força invencível e inexplicável da qual derivam todos os acontecimentos da vida. Destino, fado, fatalidade, queixar-se da sorte. Circunstância feliz, fortuna, dita, ventura, felicidade, teve a sorte de sair ileso. Quando alguém fala, né? Sobre ali, coloca em contexto a sorte. E essa definição de sorte pode variar de acordo com o contexto, podendo ser uma definição emocional, liberal ou filosófica mesmo. Ó, segundo o dicionário clássico, né? Noa Webster, é sorte é uma força sem propósito, imprevisível e incontrolável. Que modela eventos de forma favorável ou não para determinado indivíduo, grupo ou causa. Já o autor, Max Gander, a define como evento ou série de eventos aparentemente fora do nosso controle, que influencia nossas vidas. Algumas pessoas dizem que o destino influencia a sorte. Outros dizem que são apenas eventos aleatórios que acabam em uma grande coincidência boa. Existem diversas definições, bastante populares e até um pouco polêmicas, né? Ainda mais as loterias, não é? A gente aqui que fala sempre sobre loteria. Ó, enfim. Você deve escolher o que mais lhe agrada para levar como definição de sorte. E como você a interpretará na sua vida. Você escolhe o que é a sorte para você. Ó, mas quer ver o que são pessoas de sorte? Dá uma olhada nessas histórias que eu vou te contar agora. Virginia Fike, mulher americana, sempre escolheu a mesma combinação de números para os seus bilhetes de loteria, né? Seus números, eles eram basicamente formulados pela idade que seus pais tinham quando eles se casaram, dividido pelo ano em que eles casaram. Enfim, era uma fórmula pessoal que ela montou para criar os seus números da sorte. Não é nenhum método, foi só para ela escolher aqueles números. Em 2012, ela comprou dois bilhetes e ela colocou os mesmos números por acidente. E olha só, cada um deles teve um milhão de dólares em prêmio. E ela dividiu o prêmio principal com ela mesmo. Bacana, né? Uma história de muita sorte mesmo. Ó, outro nome se chama Joan Guinder, é conhecida como a mulher mais sortuda do mundo. Por quê? Ela não comprou apenas um bilhete premiado, nem dois, nem três, mas ela ganhou quatro vezes prêmios milionários nas loterias. O primeiro foi de 5,4 milhões. Dez anos depois, ela foi lá e ganhou mais dois milhões. Três anos mais tarde, ela ganhou mais três milhões de dólares e finalmente, em 2018, ela ganhou mais de dez milhões de dólares. Isso é sorte, hein? Existe também o homem mais sortudo do mundo, Franny Sillac, que não ganhou nas loterias. Mas olha só, ele enganou a morte por sete vezes. A primeira vez foi quando estava andando de trem. O trem saiu do trilho e caiu dentro do rio. Ele sobreviveu. Logo depois disso, teve vários outros acidentes e ele sobreviveu a todos. Pode-se dizer que é uma mistura perfeita entre azar e sorte, né? Muitas pessoas, além dessas que falei, passam por experiências de muita sorte. Todos os dias mesmo. E pra gente que acompanha as loterias aqui, principalmente no conteúdo no canal, todos os dias as pessoas ganham e a gente vê que alguém sai vencedor nas loterias. É bacana, ou seja, essas pessoas tiveram sorte e chegaram lá, né? E a conclusão? Ó, a sorte pode ser interpretada de várias maneiras específicas. E as pessoas podem ou não acreditar nela. Mas o fato é de que um termo muito usado, muito famoso. E cada um define a sua sorte, né? O que eu quero saber é, você, se considera sortudo, sortuda ou azarado, azarado? Coloca nos comentários aí que eu vou ler, o pessoal da Loto Mais Fácil vai ler aqui tudo, tá bom? Ó, e outra coisa bem bacana é que aqui nesse card nós estamos com uma série especial sobre o estudo da Loto Fácil no papel. Você quer criar a própria sorte? Veja esse vídeo aqui do card, clica lá, vai lá, conhece e a gente vai estar junto aí nos próximos vídeos, hein? Espero que esse conteúdo de sorte lhe traga mais sorte, aproxima você do grande prêmio e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca jogue com o dinheiro que não tem, jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades. Até mais! Tchau! Tchau!